Rafael, coloca aqui na tela por favor, porque agora eu vou falar da tentativa de assalto a um mototaxista ali na zona norte da nossa capital Terezina, mais precisamente na Vila Polônio. Ele pegou um passageiro para fazer uma corrida, pensando em levar o pão de cagadinha para casa, aí no meio da corrida, meu amigo, aconteceu o que o Francisco Filho vai mostrar para você agora. Espalha para geral, Rafael, vai! Na zona norte de Terezina, na Vila Pantanal, no bairro Parque Alvorada, um profissional mototaxista foi vítima de uma tentativa de assalto. Ele foi fazer um serviço para uma pessoa que, no momento do trajeto, anunciou o assalto. Ele estava com uma arma de fogo de fabricação caseira. O profissional ainda tentou uma reação e foi atingido com um tiro no braço. No momento em que o criminoso estava já tentando roubar o veículo, pastor, olha só, o homem pegou um pedaço de pedra, a vítima, e jogou nesse criminoso que acabou sendo atingido. Ele acabou fugindo, não levando a motocicleta. O nosso colega, parceiro, sempre colaborando com a nossa equipe de reportagem, Joselito Andrade, esteve no local e conversou com a vítima, que disse tudo do início do pedido dessa corrida, até a finalização onde ele arremessou uma pedra onde o criminoso acabou fugindo. Eu me ameaçou aqui, foi lá na esquina da rua do distrito. Quando eu desci da moto, que era o assalto, aí botou a arma em mim. Eu queria descer da moto, ele me ameaçou e bateu a arma. Quando ele botou na moto, pedi a pedra, aí tomei a vancelinha aqui. Nós caímos aqui com a moto, aí segurei a arma aqui. Roupa de garim da prefeitura, ficou da CTA. Agradecer ao nosso amigo Joselito, rapaz. Valeu, meu amigo Joselito, também sempre aqui assistindo a gente. E é o que eu falo para você todo dia aqui no nosso programa, até, gente, para sair de casa, para trabalhar o cidadão, a cidadã sai com medo hoje. Sabe que vai, mas não sabe se volta. Porque tem gente que não quer dar um prego na barra de sabão e quer se apossar do que um pai de família conquista. E hoje, com a gasolina nesse valor aí, meu amigo, é triste uma situação dessas. É triste. Mas, fazer o quê, né, meu povo?